A prefeita de São Vicente, Jane Maria, mostrou que festa só se faz assim, grande e bem feita. E sem dúvida alguma, essa ficará para a história. A última noite da festa de padroeiro São Vicente Ferrer, no sábado 24 de setembro, iniciou com o Edi Vaqueiro. Em seguida, um verdadeiro espetáculo foi apresentado por Cavaleiros do Forró. O dia logo chegou, e quem estava no palco para fechar a festa de 2022 era Julián Monte e Dedé, com DDB. A festa foi bem organizada, e recebeu pessoas de toda parte do Rio Grande do Norte. E agora, começou a contagem regressiva para a versão 2023. E que chegue logo!